Já começar o vídeo com essa alegria que é ela segurando o lápis. A gente tava treinando com o ganchinho de roupa, mamães aí que quiserem pesquise como estimular a criança a segurar o lápis do jeito certo com o ganchinho de roupa. E olha, deu certo, gente. Minha preciosa. Oi, gente! Agora sim aparecendo, né? Eu tava aqui fazendo meu almoço, agora eu tirei a batata ali do forno. Eu vou aproveitar que o forno já tá quente e vou colocar um bolinho. Então eu vou bater um bolinho aqui e vou te mostrar, vamos lá. Deixa eu mostrar o almoço rapidinho. Na fricadeira eu fiz linguiçinha. Aqui tem batata com brócolis. Eu cozinhei primeiro no vapor e daí depois eu misturei com os temperos. Tem páprica, tem salsa, alho e cebola. E daí eu coloquei só pra pegar um temperinho no forno, assim, sabe? E ali tem um arrozinho. E esse foi seu nosso almoço hoje. A minha ajudante já tá aqui. Lá tá uma chuva, uma chuva, uma chuva, assim. Ai, não quis comer uma salada geladinha hoje, sabe? Daí fiz o brócolis no forno com a batata pra ficar mais quentinho. Essa é uma receita que se chama... Papai, chegou! Tocinho do céu. É uma receita de bolo que não vai fermento, então ela não cresce, tá? Fica como se fosse um bolo pudim, mas é muito gostoso. A gente vai precisar de 4 ovos, 600ml de leite, coco ralado, 3 colheres de manteiga ou de margarina, açúcar é 2 xícaras e o trigo 1 xícara. Mas todos os ingredientes vai tá aqui no box de informações, tá? Você coloca tudo no liquidificador e bate. E uma dica é sempre colocar primeiro os líquidos. Gente, pra fazer diferente hoje, ó, a massa fica bem líquida, tá? É assim mesmo. Pra fazer diferente hoje, eu decidi colocar uva passa nele. É inspirado numa torta que a gente gosta, que é uma torta de queijinho com uva passa. Nesse caso não é torta de queijinho, né? Mas acho que vai ficar boa igual. Daí a gente colocou ali, ó, vamos misturar. E colocar na forma pra assar. Gente, se você gosta de coco e de uva passa, faça esse bolinho. Gente do céu, que delícia. Olha, aqui em cima essa casquinha é só coco. E aqui embaixo ficou a uva passa, ó. Hum, como a massa é bem líquida, a uva passa desce. Mas ainda tem algumas, ó, que ficaram mais pra cima, tá vendo? Fica uma delícia. Não, vai fermento, como eu falei. Então ele fica com uma consistência como se fosse um pudim, né? Um bolo que não cresce mesmo. Mas é muito gostoso. A gente ama esse bolinho aqui em casa. Encontrei! Você encontrou seu nome! Alice! Alice! Cheguei aqui no mercado. A Alice tá na fono. Eu tô aproveitando pra dar uma passadinha aqui. Gente, esse mercado, ele tem muita coisa diferente do mercado lá da minha cidade. Daí eu aproveito pra olhar essa linha aqui. Eu sou louca pra testar essa hair plastia aqui. Dizem que é muito bom, mas eu queria a máscara. A máscara eu não achei aqui, não. Mas aqui tem o shampoo e o condicionador. Mas eu queria a máscara, porque dizem que ele já tem todas as etapas do cronograma capilar, né? Achei essa daqui, deita cabelo. Mas eu nunca ouvi falar. Desmaia cabelo, reparação dos fios, antifriz. Essa marca Muriel, não vou falar. Não vou levar, mas eu tirei uma foto pra pesquisar em casa alguém, né? Que já usou. Achei aqui a linha de gelatina da marca Origem também. Acho que eu vou levar de fixação. Tá R$13,79. Esse aqui é bom pra fazer os penteadinhos dos meus cremes. Parece que não estão dando conta dos meus fios que estão nascendo. Vou levar esse daqui. Olha só como esse mercado é maravilhoso. Tem o pato. Tanto o desafio das flores como o game das frutas, que são cheirinhos diferentes, né? Tem ele assim também. Daqui do vaso. Ah, acho que esse aqui é o do vaso também, né? Parece que tá faltando coisa aqui dentro, né? Mas, gente, esse aqui também não acho no mercado lá da minha cidade. Muito bom saber que tem aqui. Eu acabei de comprar um pato desse, senão eu pegava um desse daqui. Dizem que é um cheirinho bem gostoso. Bem diferente. E eu achei o IP que vocês tanto me indicavam. Esse multiuso aqui, ó. Vou levar. Papai foi na agropecuária. A gente veio ver... Uma lojinha pra ver coisas pro aniversário dessa pinquinha ou não. Cheguei. Vou colocar a Alice pra dormir. Já coloquei a clarinha. Mas eu vim aqui te mostrar rapidinho o que foi que eu comprei, gente. No mercado, ó. Só canela. O chazinho da Alice. A gente pegou esse de blueberry dessa vez. Essa caixa aqui, o preço acaba sendo muito bom. Porque ele vem bem mais chá do que aqueles da Twins. Twins, não sei o nome. Mas ele vem bem mais chá que aqueles. Esse aqui, eu acho que é 20. Da Twins é menos. Não lembro quanto. Mas é um pouco menos. Então, esse aqui vale a pena. E peguei também a gelatina que eu falei pra vocês. Espero que seja boa essa gelatina pra fazer os penteadinhos. E achei, gente, o multiuso da IP. Eu usava pra limpar o meu sofá. Sempre álcool 70, sempre funcionou. Tirava mancha de tudo. De mão, de sujeirinha mesmo. De, sei lá, uma comida. De caneta. Às vezes calice, né? Às vezes tava brincando e passava uma caneta. Tirava tudo. Só que o álcool 70 tá proibido de vender. Então, eu tentei usar o álcool 46. Que é o que a gente tá comprando. Não funciona, gente. Então, vocês me indicaram muito esse daqui. Segui a indicação de vocês e comprei. Daí me contem aí nos comentários se vocês usam, tá? E na papelaria, gente, só coisinhas que a gente tava precisando. Ó, eu fui pra ver uns negócios do aniversário da Alice. Mas não achei nada, não. Então, só peguei as coisinhas que eu tava precisando. Cola em bastão. Fita crepe. Um apontador que hoje a gente vai apontar, né, filha? Os lápis tava tão ruim, tão ruim o apontador. A gente já aproveitou que tava lá e pegou um apontador novo. Esse é um carimbo. Que a Alice gosta de brincar. Ela faz as cartinhas. Sempre usa carimbo nas cartinhas. E eu peguei esse aqui, gente, que eu achei muito legal. Pra mim é novidade. Ele é um lápis de cor marca-texto. Então, ao invés de você usar aquele marca-texto, existe marca-texto em gel, aquele marca-texto normal. Você usa esse lápis de cor. Eu achei muito legal pra Bíblia, né, que a gente fica com medo de passar do outro lado. Esse aqui não corre o risco. A cor é linda, ó. Eu peguei o rosa, mas tinha outras cores. Se eu gostar, vou pegar as outras cores. Então, amanhã eu já quero usar na minha leitura da Bíblia. Daí eu conto pra vocês. Oi, gente. Bom dia. Dia seguinte. Olha esse solzinho na roupa. Que coisa mais maravilhosa do universo. Já estendi roupa das meninas aqui. Tenho mais roupa pra lavar. E vou mostrar pra vocês. Eu quero também aproveitar. Vou já varrer a casa. Vou passar um pano na casa. Dar uma limpadinha no banheiro. Porque como estavam os dias chuvosos, nublado. A gente fica assim... A gente vai postergando as coisas, né? Então, hoje eu quero aproveitar essa manhã pra dar um capricho na casa. A Clarinha tá dormindo. A Alice tá ali brincando. E, gente, passei a gelatina que eu comprei ontem. Menina, pensa no negócio que endurece, tá? Ô, amei. Gente, olha. Fixa muito. Vamos ver como é que vai estar no fim do dia. Mas gostei de fazer o penteadinho com ela, tá? Eu tenho muito cabelo novo nascendo, ó. Ela grudou todos os meus cabelinhos novos. Não deixou branco, tá vendo? Porque algumas a gente passa gelatina. Ela fica marcada, né? Não marcou. Gostei. 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 Tchau. 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 Que lindo, você tá contando a história da Arca de Noé e Pamana? Que lindo. É! Olha uma rainha. E o bebezinho. Que é Samuel. Casa limpa, almoço encaminhado. Vou fazer um pãozinho de fubá, gente. Porque eu tô com muita vontade de comer um pão de fubá com manteiga. E eu quero comer no café da tarde, então eu já vou fazer. E vou te mostrar, tá? Ele é aquele pão sem sovar. Eu já passei a receita uma vez aqui no canal, mas vou te passar de novo. Só que a diferença hoje é que eu vou colocar o quê? O fubá junto com o trigo, tá? Então vai ser um pouco de fubá e um pouco de trigo. A receita, gente, é dois ovos, três colheres de açúcar, quatro colheres de óleo, uma de fermento biológico, uma xícara e meia de leite. E daí aqui, a receita normal é três xícaras e meia de trigo. Eu vou usar duas de trigo e uma e meia de fubá, tá? E uma pitadona, uma colher rasa pequena, né, de sal. Gente, pra começar, o pão aqui na batedeira. Eu vou bater ele todo na batedeira, porque daí a gente não passa trabalho. E assim, sempre eu começo misturando açúcar, o fermento e o leite e o ovo, tá? Mas principalmente o açúcar com o fermento, porque o açúcar vai ajudar o fermento, né? Então eu vou misturar aqui. Ó, gente, já misturei. Nem misturei na batedeira ainda, né? Só na mão mesmo. Já tem aqui o ovo, o fermento, o açúcar e o óleo. Agora eu vou colocar o leite, o leite sempre ou morno ou temperatura ambiente. Vou colocar o leite. Outra dica pro pão dar certo é sempre usar leite morno ou temperatura ambiente. Leite gelado pode acabar com o fermento. Uma, uma e meia, duas. Ó, e o fubá que eu vou usar, gente, é o fubá médio. E olha como esse fubá é amarelinho. É o da tupã. Ó, gente, massa já tá pronta, bem amarelinha. Botei uma pitadona de sal. Já botei o meu batedor aqui, ó, pra massa. E vou baixar e colocar pra bater. Ó, gente, a massa tá aqui mole, tá vendo? Igual um bolo. Daqui eu já vou botar na forma que eu untei com manteiga. E a gente já vai levar pra crescer. Pra crescer e botar no forno e assar. Ó, pra vocês verem a altura. Vou até tirar uma foto depois pra gente comparar. Ele vai crescer agora. Parece até um bolo, né, gente? Mas agora eu vou colocar pra crescer. Depois eu te mostro. Pós-almoço. Com sal e cozinha limpinha ali. Tem um monte de louço que eu lavei e tá secando. Gente, olha como meu pãozinho cresceu. Tá quase saindo aqui pra fora, ó. Vou levar pra assar já. Olha que amarelinho. Ui, que delícia. Oi, gente. Agora passando aqui pra encerrar esse vídeo, né? O pão ficou uma delícia. Tá ali pro Xan de comer quando chegar a trabalho. O que eu gosto dessa receita de pão é que dá um pão. Ele não é muito grande. Então eu acho que é ideal, assim, pra famílias pequenas, sabe? Ou também pra não ficar pão sobrando, né? E às vezes fica seco e tudo mais. E não é aquele pão pra gente comer um, dois dias, assim. Eu gosto bastante. Espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram, ó. A gelatina também está funcionando. Tá aqui meu cabelo firme e forte. E é isso. Agora eu vou pegar as meninas pra dar uma passeadinha. Aproveitar esse dia de sol lindo. Porque a gente tá há vários dias dentro de casa com essa chuva. Então vamos aproveitar, né? E vamos ir lá no Pé de Amor. Vamos lá no Pé de Amor. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo enorme. Que Deus te abençoe. Tchau. Tchau.